E aí galera, vai ter essa lua zona aí, ó Aqui se nós tá o catraíro, os cabateiros Nós tamo aqui no quebra-mar, que espera no índio Esse pigão aqui é grande, galera Do outro lado aqui, ó, é a Prada Leste Agradecer a todos aí por cada like aí que deixaram aí no próximo vídeo Pra deixar o cara comentar aí Obrigado aí, rapaziada Muito importante aí, beleza? E é inscrito aí, ó Vai deixando aquele like, compartilhando entre amigos Que não é inscrito, bora se inscrever, galera Não esqueça de ativar o sininho de notificações Pra você ficar por dentro de todos os vídeos, beleza? E roda a vieta! Acabemos disso aí, galera Hoje o vento é mais suave O vento hoje entrou um terralão, medonho hoje A vista da outra viagem passada, né? Que o vento era barro oeste Por enquanto ele entrou um terral aí Graças a Deus a nossa viagem aí Graças a Deus a nossa viagem aí Bom dia pra todos Graças a Deus a nossa viagem aí vai tranquila aí por enquanto aí Geraldo ali vai amarrando os espiões ali pra pegar sardinho Botando na linha o espinhão E as águas tão muito grossas Tão pra pescaria de cavalo E estão em serra aqui Porta muito espinhão A gente tem que tá todo o tempo nativo aí de reserva Sem vocês Se Deus quiser aí Daqui a pouco nós estamos de volta aí com o peixe na linha Olha aí galera O vento é mais duro Vamos topar na mura Pura que a gente Pura que a gente fala Essa corda aqui de baixo Pode ir lá tá frouxa não Agora tá vindo mais duro Aí sueste duro Embarcação vai ganhar mais um pouco de velocidade agora Ali é o laxo Ali é o saque de saque Meio de saquear Esse que nós ando Ali é o laxo da embarcação Anda na morde Aí tem o saque de poito Poito que a gente fala Essas cordas aqui galera A gente já fizemos as cascaria né Pode ir acompanhar aí ó Embarcação já deu mais velocidade Que o vento Deu mais marejado É direito aqui do sueste A vela não tá falando Do Aniel e Joia Essa amiga André aí Conheci de Pombadeia Que sempre tá nos patrocinando Já é a Terceira vela A terceira vela Que o nosso irmão aí Patrocina aí Terceira de muitos Se Deus quiser Já está colocando água na vela Para segurar mais o vento né Está pondo mais os poros do pano Bom dia negado Acabei minha mão de andar na pescaria Deixa eu ver E ter um peixe aí ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem muito vento ali hoje, viu? Vou arrumar a laguaceira ali pro barco. Acabei de ferrar o peixe aí com o barco d'água, passa pra terra aí dentro. Aqui é lá, viu? É uma cavala grande, viu? Eu aqui não. Aqui é uma cavala grande! Não, não, não! Se ele vai ficar mais forte, mas... Se ele vai ficar mais forte! Ele vai ficar mais forte. Ele vai ficar mais forte. Ele vai ficar mais forte. Tá safa ali Deixa correr, tá correndo Tá safa ali Não é, mano Sai de par frente Tá safa ali Essa cavala aí, galera Graças a Deus, Jesus Essa cavala grande Quem é bruta aqui, viu, menino Torpejo, galera Graças a Deus, Jesus Olha, meu irmão Mestre Didi Corrido a água, olha Olha aí, galera Também dessa cavala branca, olha Graças a Deus, olha Mestre Didi pegou nesse minuto Graças a Deus Mais um peixe aí É uma bruta, viu Vai tomar na bruta, mano Vou usar o que ele pegou E agora, isso que é que ele pegou Uma rabisca de sardinha Vai dar um sete, cabe em sessenta Olha isso Uma rabisca da sardinha Que eu tirei É um peixe peixe que é igual Daí vai tudo bem Vamos usar com uma ceirada aí, ó Vento Graças a Deus O peixe da lua Geraldo Barcan Botou uma sardinha ali Na mão de tranca Quebrou a boia, galera Olha Puxou aí na linha Dizem que é peixe peixudo Vamos dar uma pancada Tão forte ali Que eu fiquei caçando na linha Porque ela foi forte O que o peixe quer, né E aí, Geraldo Tá vendo que o peixe, né Conhece a lenda não É uma pancada muito forte Olha ali na tranca Olha ali na tranca Pegou boa vez Ele não safou não Os olhinhos Tá de setenta Os alceiros Passou os aguacetes Graças a Deus Tá tudo limpo A de sessenta E a terra é o peixe aqui Na sardinha ali, mano O peixe tá lá embaixo Geraldo ainda, né Tá Deschubada Deschubada de meio quilo, galera Botou lá na frente Vale oitenta Setenta Oitenta Amarejo Amarejo A gente vai Abaixo aqui, hein Peixe peixudo, viu Geraldo Bixeiro E aí E aí E aí Olha 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 Aí Não vai embarcar não Faz três palmas Guarajuras Só três quilhas Se dá o que quiser Isso aí Vadeiro, olha Isso aí Manda outra sardinha Pra pegar outro peixe Então tô pra lá Pessoal Vamos pegar um galo agora Um galo grande Galo de perecinho Veja aí Sardinhazinha aqui Já no viveiro Viva E ela passa o dia todo dia em viva Agora a gente tem que tá mudando a água Oxigênio Ali é o vlog de sardinha Que o Mestre já tirou um bocado de papo Que é um papo Não é isso que eu já tinha Papo Botando as chubadinhas O peixe pegou aqui Nessa sapuruna aqui Foi o que fez Olha Molhou todinho Tamo de volta O que foi que apareceu por aqui Olha O finalinho do Mestre Baby É que eu podia ir puxar É o fogão do Mambaia lá Pô, não O bicheiro aí Baby Sabe o bicheiro? Vê lá bicheirar Tem que cuidar Que ele tem manho de pular Olha Tem manho de pular pra riba Olha Ainda aí Esse bicão dele é um perigo aí Puxa Hã? Uma mozambaya Vê aqui dele Vê aqui de jacaré Vê aqui dele Vê aqui dele Vê aqui dele Vê aqui dele Cuida Vê aqui Cuida Cabinho Cabinho Tem que trocar Tem que trocar o anzão Olha Relou Relou Cabinho todinho O bico dele O dente dele é grande Relou cabinho todinho Quem gosta desse peixe aí Sabe quem é? Mestre careca A cara do mestre careca Dá uma bola esse peixe É bom, não é careca? Sabe Que é rugulisso, viu? E aí galera Boa tarde Estou indo pra casa Estou indo no outro Acho que o vento é meio preçado Hoje galera Não vai ser aquele pirãozão Mas vai ser aquela moqueca de arraia Arraia já está cozida O macarrão aqui está no fogo Aí agora eu vou desfiar a arraia Dá só acrescentar aqui Os temperos aqui Que nós estamos mostrando Pra vocês aí, beleza? Posso Olha aí galera Toda a arraia está cozida Você vai ter que tirar O couro da arraia A arraia tem o couro aqui em cima E o couro embaixo Tem gente que não sabe, né? Aí você vem aqui com a colher Ou com a faca Você tira aqui O couro Você tira aqui com a colher Só carne A arraia não tem espinha A arraia tem a cartilagem Beleza? Agora aqui está desafiando Agora aqui A verdura da arraia já está refugada Sempre é bom dar uma refugada na verdura Aqui é só uma cebola e pimentinha de cheiro A arraia tem que tomar A arraia já está enfiada A arraia Aí depois que a verdura estiver refugada Você pode botar a arraia Beleza? E tem principalmente aqui Uns dois quilos de arraia Dois quilos e meio No fogo Ela tem que ficar mais ou menos Vai ficar bem mole Umas meia hora Vou começar a frever Água com sal Você deixa Marca meia hora No relógio Ela tem que ficar bem cozida Ela A gente trouxe uma aberturazinha aqui Vou colocar aqui Ela tem que ficar chove Nossa caraca Tem que prever também o fogo Depois que ela estiver refugada Para pegar o gosto da verdura Toda a verdura Todo o tempero Quando ela estiver só no molde Eu acrescento o macarrão Aí galera Depois de nós ter acrescentado Todos os temperos Enfugado a arraia Depois dela estar desviada Aí a gente acrescentando Um pouco d'água Para ela pegar o sabor De todo o tempero Olha como é que está Essa moqueca de arraia aqui Quando ela está só no molho A gente vai E vamos acrescentar Aquele macarrão Está entendendo? Eu sei que você Que está do outro lado da tela E está com a boca Cheia d'água Cuida Olha O macarrão Já temperado também O macarrão Ficado Dando uma arraba Intacionativa Deixa lá no comentário O que você está achando Dessa macarrão Nada de arraia Beleza? Receita aí Se tiver curiosidade Saber alguma coisa Deixa lá no comentário Que a gente tenta ajudar Aí Olha Quer chamar O que que é de arraia Para o macarrão Olha aí Garopinha Cuida mesmo Abraço aí Para o vestiário Pois é galera Apoio vocês Para acompanhar A moqueca de arraia Está muito saborosa Graças a Deus Foi top Mais uma viajada Abençoada por Deus É Agradeço Todas vocês aí Que estão gostando Do nosso trabalho Beleza? Sempre deixando aquele like Compartilhando entre amigos Se não é inscrito Se inscreva Você que é novo Aí no canal E tiver curiosidade De saber alguma coisa Sobre o mar Deixa lá nos comentários Que nós tentamos ajudar Irmão E é isso aí Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Vou deixar vocês aí Com essa imagem bonita Do oceano E é isso aí